Então vamos lá gente, nesse vídeo 410 da Comissão Cidadã de Inquérito, nós vamos levantar as questões das 4 cidades do interior de São Paulo que vão passar por auditoria pela Comissão Cidadã de Inquérito com o apoio da comunidade de cada cidade. Lembrem que a gente aqui depende de vocês, moradores, cidadãos, inclusive candidatos que participaram do pleito. Então para vocês é mais importante vocês envolverem nisso do que eu ter que sair daqui para ir aí na cidade de vocês, para ajudar vocês a resolverem, está certo? Porque a gente aqui vive de doações, a gente tem aqui jpnoticias.com, aproveito já agradecendo àqueles que contribuem com qualquer valor, viu gente, para a Comissão Cidadã de Inquérito e a gente vai continuar avançando, principalmente nessa questão da transparência do processo eleitoral. E aí é um fato histórico o que vocês vão fazer aqui. Nós, através desses anos que nós estamos trabalhando na comissão, já são 410 vídeos, nós já adquirimos um know-how muito grande sobre o processo eleitoral. Então nós vamos orientar vocês dessas cidades de São Paulo, que nós colocamos, nós pensamos, falando assim, olha, essas cidades aqui merecem uma auditoria porque corre o risco de ter que anular essas eleições. E as cidades são Mauá, Limeira, Ribeirão Preto e Santos. Então, é muito importante que vocês que moram nessas cidades, ou que conhecem alguém que mora nesta cidade, compartilhem esse vídeo com esses moradores daquela cidade. Olha, eu tenho um parente Mauá, vou mandar para ele esse vídeo. Ah, eu tenho um parente em Limeira, um irmão em Limeira, um conhecido em Limeira, um amigo em Limeira, vou mandar para ele esse vídeo. Ah, eu tenho um conhecido lá em Ribeirão Preto, eu tenho um filho lá em Ribeirão Preto, vou mandar para ele esse vídeo. Mesma coisa em Santos, porque nós vamos precisar dos moradores destas cidades que possam trabalhar nisso, está certo? Porque existem graves evidências de que o resultado pode ter sido manipulado. Então, antes de afirmar que sim, que foi manipulado, que o resultado foi alterado, a gente precisa de fazer essa auditoria. E para fazer essa auditoria, eu vou precisar de cidadãos como vocês, porque a Comissão Cidadã é isso, é um movimento de cidadania. Qualquer cidadão pode fazer isso, qualquer cidadão pode compartilhar, pode comentar, pode se inscrever no nosso canal, na TV Del Rey, no YouTube, João Paulo Guimarães no Facebook, e pode contribuir com o nosso Pix, para poder ajudar esse movimento que nós estamos fazendo para trazer transparência para o processo eleitoral, para pacificar o país. Então, é importante chegar a essa verdade. Vamos trabalhar, então. Então, vamos começar com Limeira, está certo? Vamos entrar em Limeira aqui. Bem, Limeira, o fechamento, a última totalização lá na Justiça Eleitoral, gastou 82 minutos depois das 17 horas, está certo? E a diferença foi de 5.514 reais, 5.514 votos do primeiro, que é o Murilo Félix, para o segundo, que é o Betinho Neves, está certo? Então, essa diferença de 5.514, a gente quer saber, entendeu? Se pode ter acontecido algo errado depois das 17 horas, durante esses 22 minutos. Então, volta aqui para mim, onde está o pulo do gato que a gente está investigando? Porque eu não sei se vocês sabem, a biometria do processo eleitoral, ela funciona para alguns, para a maioria dos eleitores. Alguns eleitores, a biometria não funciona. Então, neste caso, o mesário, o presidente da sessão eleitoral, ele cadastra a digital do polegar dele, entendeu? Para poder abrir a urna, autorizar essa pessoa cuja a biometria dele não foi reconhecida. Então, neste caso, o mesário faz o contrato dele, a digital, no medidor da biometria, no lugar do eleitor, entendeu? E libera o processo para ele votar. Isso significa que a digital do mesário libera a urna para qualquer eleitor votar. Então, se tiver um mesário mal intencionado, o que ele pode fazer? Não tem fiscal, não tem ninguém. Ele pega os dados daqueles eleitores que não compareceram, porque olha, só em São Paulo a abstenção foi mais de 31%. Então, a abstenção é muito grande no segundo turno, em qualquer cidade, entendeu? Então, ele consulta lá no caderno quais são os eleitores que não compareceram. Se ele tiver os dados dos eleitores, ele usa a digital dele e ele mesmo pode votar. Então, é importante a gente saber se, nesse intervalo de tempo, presta atenção, nesse intervalo de tempo em Limeira, que foi 82 minutos após as 17 horas, porque é importante, vocês que estão em Limeira, se vocês acompanharam a apuração, vocês podem dizer, ó, os primeiros, as primeiras urnas chegaram com tantos minutos, depois das 17 horas, porque eu não consegui acompanhar todos, tá certo? São muitas cidades. Então, quem tiver essa informação, coloque nos comentários. João, eu acompanhei pelo site do TSE e só foi sair o primeiro resultado a partir de tantos minutos. E aí, vamos supor, até as 17h30, aí você fala, não, João, até as 17h30 só tinha 20% de urnas totalizadas. Então, isso é preocupante. Se 17h30 já tinha 98% de urnas apuradas, tudo bem. As que estão faltando, pode ser zona rural, alguma coisa que ainda pegou, entendeu? Mas, as 17h30 já eram para todas as sessões terem encerrado e já terem enviado os dados, já está computado no TSE, tá certo? Inclusive, nós mostramos em vídeos passados que capitais conseguiram totalizar os votos em 33 minutos, entendeu? E já dando resultados. Então, esse movimento da apuração, vocês que moram nessas cidades que nós estamos colocando aqui, que é Mauá, Limeira, Ribeirão Preto e Santos, tá certo? Nós estamos ainda aqui em... Vamos voltar aqui, ó. Tem Limeira. Peraí, vou liberar aqui. Nós estamos em Limeira, certo? Ó, depois Mauá. Então, nós estamos em Limeira. Então, Limeira, por exemplo, 82 minutos. Ah, João, depois da... De 60, depois de uma hora, né? Ainda estava na metade. Eu falei, ó, então isso aí tem problema. Isso é importante, tá certo? Então, comente aí como é que foi o tempo de liberação dessas, desses resultados aí. E agora nós vamos para outra cidade, que é Mauá. Mauá, 142 minutos após as 17 horas. Quer dizer que a totalização aconteceu, né? Há 142, mais de duas horas. Mais de duas horas. E a diferença foi de apenas 15.298. Então, é preciso vocês confirmarem nos comentários, tá certo? Vocês aí de Mauá e de Limeira, tá certo? Se... Ah, eu acompanhei, João. Ó, começou a chegar os resultados a partir de tantos minutos. Aí, atualização, atualização, a hora que deu, vamos supor, aqui está marcando 142, a hora que estava marcando 60 minutos, uma hora, quantos por cento já tinham apurado? Ah, se for menos de 50%, isso é problema. Isso é problema, entendeu? Porque o mesário pode estar segurando, retardando a urna lá, e aí ele pode estar usando da sua digital para alterar esse resultado. Então, a preocupação é o seguinte, se a diferença, né? Se nós pudermos identificar, porque dá para identificar, através dos logs das urnas, quantos votos aconteceram após as 17 horas. Então, se essa diferença de 15.298, né? Entre um candidato e outro for menor do que o número de votos computados nas urnas após as 17 horas, então, essa eleição precisa ser cancelada, anulada. Entendeu? Por quê? Porque esses votos podem ter feito a diferença e ter virado a eleição. Então, tanto Limeira, né? Tá aqui, ó. Tanto Limeira, que tem 5.514 votos de diferença, como Mauá, né? Que tem 15.298 votos de diferença, porém, um tempo maior, entendeu? Então, isso pode ser uma referência. O outro gastou menos tempo, porque a diferença era menor. O outro gastou mais tempo, né? Que é uma diferença maior. Então, tudo isso é importante avaliar. Aqui a gente não está afirmando nada, tá certo? Pode ser que aconteceu, pode ser que não. Se nós tivermos uma auditoria e falar, não, é isso mesmo, o resultado é esse mesmo, está comprovado, parabéns para quem ganhou. Mas a gente precisa checar essas informações, tá certo? Agora nós vamos para a cidade de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é um caso muito atípico, tá certo? Porque, olha só, foram 121 minutos depois das 17 horas para totalizar essas urnas. Ribeirão Preto é uma cidade com muita tecnologia. Ali é difícil você não ter internet, mas poder enviar esses dados para Brasília. E a coisa chega lá rapidinho. E menos de meia hora era para estar tudo já totalizado lá. Então, nós temos uma diferença do Ricardo Silva para o Marco Aurélio de 687 votos, entendeu? Para uma quantidade de mais de... perto de 400 mil votos. Entendeu? É uma diferença muito pequena. Então, essas duas horas, a gente quer saber se nessas duas horas os votos que aconteceram após as 17 horas, se aconteceram, né? Se for maior do que 687, né? Votos, pode ter certeza que a gente vai precisar anular essa eleição. Tá certo? Se for igual ou maior, entendeu? Tem que ser menor. Ah, aconteceram 60 votos após as 17 horas. Tá, mas a diferença aqui está 687. Então, precisaria de mais votos para ultrapassar. Então, o que aconteceu depois das 17 horas talvez não comprometa. Porque você não consegue identificar quais são os votos que chegaram depois das 17 horas. Você fala assim, ah, João, vamos anular os votos que chegou depois das 17 horas. Não tem como. Por quê? Porque a pessoa, se ela votar 9 horas da manhã, meio-dia, 5 horas da tarde ou 11 horas da noite, 9 horas da noite, entendeu? Os votos se misturam na urna. Então, você não consegue saber qual foi o voto que veio depois das 17 horas. Mas pelo log da urna, que é o arquivo da urna, que é a caixa preta da urna, que acusa quando chegou, quando a urna foi aberta, quando entrou o primeiro voto, e o tempo de cada voto até o fechamento da urna. Então, você consegue saber quantos votos aconteceram após as 17 horas. Então, se esses votos que aconteceram após as 17 horas, entendeu? For bem igual ou superior a 687 votos, pode ter certeza que o resultado foi alterado em função dessa situação. Está certo? Então, Ribeirão Preto é um caso muito peculiar que a gente tem profunda vontade de conhecer esses logs e esse resultado aí através de uma auditoria. A outra cidade é Santos. 143 minutos depois das 17 horas para totalizar. Por quê? Tinha negro votando lá no meio do mar? Tinha urna eletrônica lá numa ilha afastada? Não é possível? 143 minutos? Santos, uma cidade que não é tão grande, por exemplo, Natal, lá no Belém do Pará, tem mais de um milhão de habitantes, eles conseguiram totalizar por volta de 33 minutos, já tinha 98% de urna apurada. Então, é preciso saber. Aí o morador de Santos, ele tem que nos informar. Como é que aconteceu? Eu sei que acompanhou o processo ali, falou assim, Ah, João, os dados começaram a ser computados, totalizados aqui no site do TSE, a partir de 20 minutos, ou a partir de meia hora. Aí você fala, João, aí eu pergunto para você, quando foi 6 horas da tarde, quantos por cento ainda tinham, já tinham apurado? Ah, João, as 16 horas só tinha, vamos supor, 40%. Então, tem problema. Tem problema. E aí nós precisamos ter o resultado e acompanhar os logs das urnas. Agora, o que é importante? É importante o seguinte, olha, isso aqui, é, vamos voltar aqui para mim, volta aqui para mim, olha, eu estou segurando aqui, isso aqui é os boletins de urna, está certo? Isso aqui é do primeiro turno, está, gente? No segundo turno, não dá estudo, não. No primeiro turno, é porque tem voto para vereador. Então, cada, cada, é, cada boletim, registra o voto de, de todos aqueles, ele, candidatos a vereador que apareceram na urna, está certo? Agora, vou mostrar para vocês, aqui no começo, no começo do, da, essa primeira parte aqui, até aqui, vou mostrar isso aqui para vocês, no vídeo, nós vamos comentar sobre, esse cabeçalho aqui, está certo? Isso é muito importante para vocês conhecerem. Então, vamos lá. entrando aqui para vocês, está certo? Então, esse aí está a segunda via, Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, boletim de urna, eleição municipal 2024, primeiro turno, 6 do 10 de 2024, município, 42.493, é o código do município, está certo? Aí vem, São João del Rey, aí vem, Zona Eleitoral, 328, Local de Votação, 1.058, Sessão Eleitoral, 41, quantidade de sessões, agregadas, uma só, porque só tinha uma, uma urna eletrônica, nessa sessão eleitoral, geralmente pode ser, que tenha duas, está certo? ainda continuando, ainda nesse primeiro, comecinho, aí do outro lado ali, eleitores aptos a votar, 323, nessa urna, está certo? Originais de sessão, 323, aí vem, temporários na sessão, nenhum, quer dizer, pessoas que estavam lá, iam votar temporariamente, não conseguiu, está, aí vem, comparecimento, 231, quer dizer, de 323, compareceram 231, isso significa o que? Que a abstenção, chegou perto de 30%, está certo? Ou seja, esse número de eleitores, por sessão eleitoral, por urna, entendeu? É tirado, em volta disso, 323, 320, para quê? Para não, para não, é, ficar atarefado, o, o, o mesário, então, o tempo é cronometrado, dá uma média de, né, de um minuto e 20 segundos, para um voto, de um voto para outro, entendeu? Com folga, um minuto e meio, então, é, 323 votos, nessa sessão, você vota tranquilo, em menos de, menos de, menos de 5 horas, está certo? Mas você tem 9 horas para votar, então, é, vamos lá, isso significa, que não há necessidade de ter fila, e muito menos, na hora do encerramento, entendeu? Então, vamos lá, é, comparecimento, 231, aí vem, habilitação, biométrica, 206, 206 eleitores, tiveram a sua biometria reconhecida, aí depois vem, habilitação biométrica, 17, e habilitação sem biometria, 8, então, 17 mais 8, esses são os eleitores, que não tiveram as suas biometrias reconhecidas, então, neste caso, o mesário, usa a sua própria digital, para abrir a urna, para o eleitor votar, então, essa autonomia, que o mesário tem, para abrir a urna, para o eleitor votar, ele pode fazer, com a presença do eleitor, ou, sem a presença do eleitor, por quê? Porque ele tem o caderno de votação ali, se ele tiver, né, ao caderno de votação, que tem ali, o número do título, né, e ele tiver, os dados do eleitor, ele pode votar, no lugar do eleitor, que não apareceu, então, depois das 17 horas, se o mesário segurar a urna há muito tempo, a gente pode desconfiar, do quê? Que ele esteja usando, dessa prerrogativa, da sua digital, para abrir a urna, e votar no lugar, daqueles eleitores, que não compareceram, tá entendendo? Então, aí, no final, você tem, código de identificação, da urna eletrônica, esse número aí, é o código de identificação dela, a data da abertura, da urna eletrônica, 6 do 10 de 2024, o horário de abertura, às 6 horas, às 8 horas e 1 segundo, né, a data de fechamento, da urna eletrônica, 6 horas, 10 minutos e 24, agora, o mais importante, horário de fechamento, tá certo? Isso é que é importante, você ter no boletim de urna, então, você vai olhar aqui, essa urna, fechou, às 17 horas e 27 segundos, porque, o horário de encerramento, é às 17 horas, ah, mas se tiver gente na fila, geralmente, 99,99% não tem, porque, dá para a pessoa votar com folga, e ainda tem abstenção, que deslata muito mais ainda, o intervalo de tempo, entre um voto e outro, então, não há necessidade, de ter fila, tá certo? Então, o correto é encerrar, às 17 horas. Se a urna, se vocês tiverem acesso, a esse boletim de urna, e falar, olhar aqui, e falar, horário de fechamento, 18 horas, essa urna tem problema, tá certo? Então, agora, vamos avançar, agora, nós vamos chegar, mostrar sobre as quatro cidades, eu fiz uma tabela aqui, para mostrar sobre as quatro cidades, dessas, que estão sob auditoria nossa, nossa que eu falo, nossa, minha e de vocês aí, moradores dessa cidade, por exemplo, Mauá, Mauá, tem 308.437 eleitores, locais de votação, 82, sessões eleitorais, 925, Limeira, 219.001 eleitores, local de votação, 89, sessões eleitorais, 730, Ribeirão Preto, tem 477.595 eleitores, locais de votação, 132, sessões eleitorais, 1.423, isso significa, 1.423 urnas, entendeu? Então, Santos, 353, 677 eleitores, locais de votação, 121, sessões eleitorais, 1.069. Agora, preste atenção, o que você tem que fazer? Você tem que procurar o cartório, o cartório eleitoral, porque se você não conseguiu recolher esses boletins de urna de todas as sessões eleitorais, entendeu por quê? Ah, no dia da votação, imprime, parece que 5 cópias de cada urna, está certo? Imprime, você sabia que a urna tem impressora? Então, dava para fazer voto impresso, né? Mas, tá, ela imprime esses boletins, está certo? E coloca lá na sessão eleitoral, fica lá no quadro, outra vai para o cartório eleitoral, uma pode ficar com o fiscal, outra com o outro fiscal, entendeu? Então, geralmente, eles tiram 5 cópias, e uma, não sei se vai para Brasília, então, eu sei que um fica no cartório eleitoral. Então, você procura o cartório eleitoral da sua cidade, e fala assim, olha, eu sou, eu estou aqui numa, numa, uma frente de trabalho, né, de fiscalização, né, fazendo uma auditoria, sobre as eleições dessa cidade, aí eu coloco, né, se você for de Mauá, você fala que é de Mauá, se for de Limeira, você fala que é de Limeira, tá certo? Ribeirão Preto, mesma coisa. Então, vocês vão procurar essas sessões eleitorais, quer dizer, não, esses cartórios eleitorais, e pedir acesso a esses boletins. Vocês não vão levar isso para casa, você só vai falar assim, olha, eu quero fotografar esse começo aqui, quero fotografar esse começo aqui, peraí, vou mostrar aqui para vocês aqui, esse começo aqui, para registrar o horário de fechamento, tá vendo? Tá aqui, que é a última, o último lado esquerdo aqui, você tem um código de verificação, você tem um número aqui, que é o resumo da correspondência, e antes você tem, acima você tem aqui, o horário de fechamento, 17, então, você vai fotografar só os boletins que encerraram, assim, após as 17 horas, no intervalo de, ah, passou de 17 horas e 2 minutos, você pode fotografar, e aí você vai, você vai selecionar isso aí, entendeu? Então, preste atenção, aqui, sessões eleitorais, Mauá, então, tem 925, boletim de urnas, você vai olhar um por um, entendeu? E aí você vê, olha, esse aqui passou de 17 e 2 minutos, fotografa, entendeu? E anota, olha aqui, esse aqui passou 17 minutos, entendeu? Então, faz uma tabelinha e já coloca lá, coloca o número da sessão e fala, né, quantos minutos que ele passou, porque você consegue, né, por exemplo, olha aqui, aqui fala, segunda via, papapá, município, zona eleitoral, ali fala, do lado direito, tá certo? Do lado esquerdo, zona eleitoral, 328, local de votação, sessão eleitoral 41, então, nesta sessão eleitoral, na zona eleitoral, na zona eleitoral 41, o horário de fechamento foi às 17 horas e 27 segundos, então, você pode fazer essa tabelinha, tá certo? Além de fotografar, fazer esse registro, e aí você vai consultar essas 925, boletim de urnas, e anotar isso aí, então, você vai ter uma ideia, de quantas urnas fecharam, após, às 17 horas, num intervalo muito longo, e aí você pode mandar isso pra gente, tá certo? Pelo nosso, WhatsApp, 999-618-000, 32999-618-000, ou, pelo nosso e-mail, jpnoticias, arroba, de e-mail.com, A mesma coisa a Palimeira, 730 boletim de urnas, chega lá no cartório e fala assim, olha, eu quero fazer um levantamento, e registrar, tirar foto do horário de fechamento de cada urna eletrônica, de cada sessão eleitoral, pra mim ter uma base de cálculo aqui. mesma coisa a Ribeirão Preto, Ribeirão Preto tem 477 mil eleitores, 1423 urnas, tá certo? Mas você tem mais gente pra ajudar, entendeu? Então, vocês podem recrutar o número maior de pessoas, pra fazer esse trabalho, leva o celular, vai fotografando com o celular mesmo, Santos, a mesma coisa, olha lá, mil boletim de urnas, 1069 boletim de urnas, tá certo? Então, de posse desse material, tá certo? Vocês vão ter uma ideia, de como foi o comportamento dessas urnas. Não, urna que fechou, ah, às 18 horas, urna que aparece lá, registrado no boletim, que fechou às 19 horas, essa urna tem problema. E aí, se vocês tiverem isso, vocês tem uma dimensão exata, do volume de trabalho, que aconteceu depois das 17 horas, com as urnas na mão dos mesários, certo? E aí, você vai pedir os logs das urnas, os logs das urnas, são os arquivos, que é uma espécie de mala preta, sabe? De cada urna eletrônica, que acusa, vou mostrar aqui pra vocês, o que é o log, o log é esse documento aqui, tá certo? Isso, o cartório eleitoral, ou a justiça eleitoral, é obrigada a ceder, para o candidato, tá certo? Nós já mostramos isso, no vídeo anterior, então, esse arquivo, da urna eletrônica, que fala, aqui não fala pra quem, foi o voto, não fala, é, quem votou, em quem, entendeu? É, não aparece o nome do eleitor, mas aparece o que? Aparece a hora que o primeiro voto entrou, a hora que o segundo voto entrou, até o último voto, e aí, o encerramento, entendeu? Aí fala, se o eleitor votou com a biometria dele, se votou com a biometria do mesário, então, tudo isso é acusado, nesse boletim de urna, tá certo? Então, por exemplo, se depois das 17 horas, tiver, apareceu, vamos supor, naquela sessão eleitoral, naquele arquivo daquele documento, tá certo? Daquela urna, apareceram, é, 30 votos, 40 votos, depois das 17 horas, aí você vai olhar, nesse, nesse, log da urna, o intervalo de tempo, entre um voto e outro, e vai olhar, se esses votos foram através, né, da biometria do mesário, ou se não, entendeu? Porque se aparecer, é, muitos votos, depois das 17 horas, com a biometria não reconhecida, e o intervalo de tempo, entre um voto e outro, for muito pequeno, pode ter certeza, que esses resultados, estão, é, é, manipulados, e aí, a soma desses resultados, de votos, que aconteceram, após as 17 horas, se, for, igual, ou, maior, do que o que aparece, na diferença de um, eleitor, de um, do primeiro para o segundo colocado, aí vocês podem pedir, a anulação, desse, dessa, dessa eleição, por quê? Porque o que aconteceu, depois das 17 horas, é irregular, e aí você pode colocar, o mesário sob suspeita, e o mesário pode ter votado, tudo no eleitor só, quer dizer, no candidato só, fazendo com que esse candidato, ultrapassasse o segundo colocado, tá certo? Então é importante, que vocês comentem, curtam esse vídeo, e trabalhem, com esse pessoal, né, da cidade de, Mauá, Limeira, Ribeirão Preto, Santos, tá certo? Não estamos aqui, dizendo que teve, ou que não teve, nós estamos abrindo, uma auditoria, né, nós estamos abrindo, uma sindicância, e como é, uma auditoria cidadã, uma sindicância cidadã, nós vamos depender, né, de voluntários, dessas cidades, que possam fazer, esse trabalho, nos cartórios eleitorais, tá certo? Vocês falam assim, ah, eu estou aqui como cidadão, ah, eu estou aqui como, força tarefa, da comissão cidadã de inquérito, né, que tem sede em São João del Rey, e nós estamos representando, aqui, os interesses da sociedade, como um todo, e a gente quer ajudar, a justiça eleitoral, na transparência, e no processo, de auditagem, tá certo? Porque o mesmo, o presidente da sessão, do TSE, sempre fala, que, o processo eleitoral, é totalmente auditável, então, vamos auditar, tá certo? E aí, vale para qualquer cidade, que está achando, que tem problema, faça esse trabalho, nos cartórios eleitorais. Nós separamos, essas cidades, porque nós entendemos, que essas cidades, tem problemas, tá certo? E aí, amanhã, nós vamos falar, sobre as outras cidades, que não são de São Paulo, né, tem duas capitais, que nós estamos fazendo, esse trabalho, que é Belo Horizonte, Fortaleza, né, Fortaleza e Belo Horizonte, tem indícios, de irregularidades, a gente quer saber, se isso, realmente aconteceu, e se comprometeu o resultado, e aí, nós temos também, no Nordeste, nós temos Santarém, Mauá, e temos, no Sul, Caxias do Sul, e Pelotas, tá certo? É, Camaçari, na Bahia, Santarém, no Pará, Olinda, em Pernambuco. Então, na parte, né, do Norte, além de Fortaleza, né, nós temos cinco cidades, e no Sul, nós temos duas cidades, que é Caxias do Sul, e Pelotas. Ah, mas em Curitiba, João, ah, mas em Natal, e, mas Belém. Aí, gente, a gente fala para vocês, se vocês encontrarem, e acharem que há necessidade, façam isso que eu te falei, façam esse trabalho, vocês podem fazer isso. Nós separamos estas onze cidades, porque nós encontramos, evidências assim, gritantes, que podem comprometer o resultado, tá certo? Então, tá bom, comente, compartilhe, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, para vocês acompanharem essa auditoria, isso é muito importante, porque a gente quer estabelecer a verdade para o Brasil, tá certo? O pessoal fala, ah, o Bolsonaro hoje está inelegível, ah, por que ele está inelegível? Porque ele reuniu com embaixadores, para falar que o processo eleitoral é inauditável, vamos mostrar para ele que é, entendeu? Que o processo eleitoral é complicado, não, vamos mostrar para ele que não é, porque isso não é motivo para deixar alguém, como assim, inelegível, né? Então, nós sabemos que o motivo da justiça eleitoral, tornar Bolsonaro inelegível, é o mesmo motivo que a justiça eleitoral da Venezuela, tornou Maria Corina inelegível, por quê? Porque eles têm muitos votos, e aí não dá tempo para o mesário fazer esse trabalho, né, de virar voto, principalmente após as 17 horas. Então, esse é o motivo que a gente entende, que essa justiça eleitoral, que não tem um motivo específico para dizer, que esse líder está inelegível, entendeu? Nós atribuímos isso à possibilidade dele ter muitos votos, e esse processo, esse mecanismo, possa não ter condições de virar esses votos pela diferença, entendeu? Assim como em São Paulo, na capital de São Paulo, se houve esse mecanismo, não deu para virar os votos, porque o Nunes teve uma votação muito grande, e ali, realmente, o candidato do PSOL, que estava coligado com o PT, e a gente sabe que o PT, que hoje tem a justiça eleitoral aparelhada, então, e as evidências estão muito caladas, né? Então, trabalhem, pessoal de Limeira, pessoal de Ribeirão Preto, pessoal de Santos, e o pessoal, a turma lá de Mauá, mãos à obra, porque, deitada eternamente em berço esplêndido, meu amigo, vocês não vão para lugar nenhum, então, tá bom? Está aqui a chave Pix, hoje é dia 29, gente, minha fatura está chegando, sabe? Aqui a gente tem que ter gasolina para motinha, e não é muito não, a gente vive de pouco, tá certo? A Comissão Estadual de Inquérito, tem um custo pequeno, mas precisa desse apoio de vocês, tá bom? Então, tá bom, continue, continue agradecendo aqueles que estão colaborando com a gente, fiquem com Deus, e que o mato de Nossa Senhora proteja e abençoe todos vocês. É isso, é isso, Obrigado.